Oh querida, oh querida, oh querida Clementina, foi você que se foi Vou parar de cantar, senão vocês vão sair do vídeo, tá gente? Estamos aqui, Rio Guaçu Meio Dão Matagar, pra chegar no rio e fazer uma bela pescaria pra você, se Deus quiser Vamos ver aí, graças a Deus tá saindo bastante peixe nas pescarias que nós estamos indo Só que esse rio aqui tá devendo, né Clementina? Vamos ver se ele faz jus a fama que ele tem hoje Vamos ver se não acerta os brutos hoje aqui Ultimamente estamos só lavando a jega Vamos ver hoje, então gente, eu já peço pra vocês curtir, compartilharem Peço pra Deus, né, que venha nos perdoar as nossas falhas Que venha nos conceder a sua misericórdia Que venha colocar as tuas santas mãos sobre cada um de nós Que venha nos instruir, nos ensinar a andar de uma maneira que o agrada Que faz, né, bem aos seus olhos Que cheira bem as suas narinas Que Deus possa abençoar todos nós, nos guardar, nos proteger E nos livrar de todo mundo Todos precisamos de Deus Vamos pescar e Deus nos coma Olha lá, é nóis pessoal Tamo junto, vamos arrumar pra aqui E começar a pegar os brutos Estamos aí, gente Meu braçozinho Se vai pegar, vamos saber já já Minhoca Tá isso aqui, ó Vamos ver Olha lá, pessoal O bicho tá fazendo uma loca lá, ó O nin Olha lá Que louco, hein Ó As ariães tão tomando porra aqui, hein Um peixe, hein Porque tem nin de ariães aqui nesse rio Rapaz Olha o buraco que ela fez lá, ó Tudo marcado dela, ó Caveaca, açucuri, não Não dá de alarme Caveaca, não Olha só, rapaz Olha só Olha só Olha só A pichana tava aqui Oh, olha só Ah, pichana 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 ó 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 tá pegando a vara que não tá pegando ó e o amarelo velho e aí 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 aí e aí aí ó ó e aí vamos onde nascer e aí poder dar para o óleo e isso aqui tem um ferrão cara você não tá sem alicate E aí e ainda tá bom ferrando esse peixe não e pega na boca dele e eu tava até bota o sentimento é bonita é o o o o o o o a máquina escapada e é a fotinha tudo que tu é que a gente vai pegar mais né e olha os ossos a guilherme que monstro é esse peixe mano ah você aguentar tirar olha só vai só um lindo os peixes de couro cuidado que ser muito bruto viu ah mas só vai chorar o carro da telinha para pegar esse peixe aí não por cima aqui dos peixes de couro mesmo em um abraço acionou aí a mão aperta na mão se faz de conta que é um peixe com o braço sorte se fresquinho vai embora cachorro pegar mais aí Oi pessoal tô de cima do barranco aqui ó alto para caramba não é conseguiu perder um peixe aí atrás grande o que ter pegado para não ver o que que era não conseguiu e eu tô na expectativa aqui por enquanto puxou nada nesse cantinho aqui ó é um lugar que nós nunca pensou nesse pedacinho que nós passava direto aqui nunca entrava aqui dentro esse lugar hoje não entrou a chama o poço só falta pegar o peixe aqui só que lugar acabado tô aqui ó ó o tamanho do barranco ó ó agora mostrar para vocês aqui ó que aqui tem algum cruzariranha vim aqui ó ó e ela sobe e como os peixes dela bem ali ó as fezes dela lá ó marca o aqui no território em dela só e aqui dessa escorregando só o território em 10 correga pega o peixinho dela e tria na braquiara as bichas tranqueira em cima daquela pedra é que é rasa ela pega os peixes aí e dá um jeito que você que ela faz não você que é meio rasa aqui o pessoal já que não tá saindo tanto peixe escutem aí os curió cantando escutem vocês ver e aí 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 É, irmão, sorte é para quem tem. Pode me chamar do rei do Piau, filho de Nerno, o rei do Piau. Pera aqui, vou soltar. Vou mostrar para você para os bebês. Calma, meu filho. Eu vou comprar para o meu filho. Peixe mais top brigador que tem aqui com esses riozinhos. Olha lá. Olha só. Olha só. O Guilherme pegou um peixe. Meu Deus. Achei que ia ser isso para o Piau, Guilherme. Que tal? Pegou até por fora, Guilherme. Pegou pelo mesmo cantinho. Ah, mas começa a sair tudo de uma vez, né? Isso aí. Pegou a nossa. Hum, hum, hum. Está lotado de lambari. Aí, ó. Tamanho do monstro. Vê que lambari. Hum. Tamanho do monstro. Aqui, ó. Aí, ó. É o Piau Bruno. Aí, ó. Está gravando o quê? Você? Oxi. Está regressando. Não. O peixe. É ruim, né, Grame? É. Gosta, né? e aí e eu tô tô gravando o povo que vai ficar meio que dor de cabeça e soltar isso aqui né é mais um era borracho tá pegando um aqui né vaga vaga vamos chamar os que amanhã tem valeu